Ele é forte, ele é lindo Companheiro, meu amigo Sou fã, número um, do meu pai Sou fã, número um, do meu pai Ele é forte, ele é lindo Companheiro, meu amigo Sou fã, número um, do meu pai Sou fã, número um, do meu pai Me dá muita atenção Me ajuda a fazer lição Com muito amor e dedicação Cuida de mim, o meu pai O meu pai O meu pai Ele é forte, ele é lindo Companheiro, meu amigo Sou fã, número um, do meu pai Sou fã, número um, do meu pai Me dá muita atenção Me ajuda a fazer lição Com muito amor e dedicação Cuida de mim O meu pai O meu pai O meu pai